Mais um fogão que o Frank vai consertar. Mais um fogão. Um fogão Brastemp Brastemp Gourmand. Lembrando que todos os fogões cooktop sempre desmonta por cima. Você vai tirando esses parafusos e vai desmontando o fogão. Aí vai sair esse vidro. Após essa etapa que você vai verificar o que está acontecendo por dentro. Vamos lá. Lembre-se. Qualquer dúvida. Ligue 619-8131-4376. WhatsApp.